O Atlas da Violência, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública na semana passada, mostrou que o governador Valadares ocupa a primeira posição entre as cidades com maiores taxas de homicídios em Minas. Isso é um absurdo. Os dados levam em consideração os municípios com mais de 100 mil habitantes. Aqui, vamos repercutir. Pode balançar. Governador Valadares registrou 34,6 homicídios por 100 mil habitantes. Outras cidades da nossa região aparecem na lista dos 20 municípios mineiros com as maiores taxas de homicídios. Coronel Fabriciano está em décimo lugar com 19,1 e Teófilo Ottoni na décima sexta colocação com 14,1. O comandante da oitava região de polícia militar contesta a pesquisa. Quando a gente compara Valadares com outras cidades, não necessariamente Valadares aumentou o número de homicídios. O que pode ter acontecido, inclusive, é que Valadares diminuiu o número de homicídios, mas as outras cidades diminuíram mais. Então, a gente vai comparar uma que diminuiu um pouco com a outra que diminuiu mais. Uma que ficou estagnada com a outra que diminuiu. Acaba que uma cidade ultrapassa a outra no ranking. Valadares, então, está nesse ranking ainda, mas a gente tem que aprofundar nesse estudo para ver se houve um aumento de registro de homicídios em números absolutos ou se houve uma variação de população que diminuiu Valadares. Eu já afirmo que diminuiu a população consideravelmente. E também comparando cidades entre si, né? Uma cidade com outra, cidades com determinada população, outras com menos. Às vezes uma diminui mais, outra diminui menos. Vai naturalmente passar uma, passar outra. O levantamento da SEJUSP à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais revelou que 70 pessoas foram assassinadas em governador Valadares no ano de 2023. E neste ano, até agora, 38 homicídios foram contabilizados pelas forças de segurança pública. Há alguns anos, o governador Valadares manteve o índice da segunda cidade mais violenta do Brasil. Este historiador comenta alguns possíveis fatores que elevam a cultura da violência. Essa é uma característica de uma cultura da violência, que marca a formação histórica desse território. Em que as pessoas tendem a resolver seus conflitos de forma direta e por meio violento. Então, isso demanda políticas públicas, na verdade. Demanda, primeiro, estudar, compreender por que se dá esse índice, quem são os envolvidos, o que motiva isso. Normalmente as pessoas associam isso com tráfico ou com crimes tipo latrocínio. É bom que se saiba que a maior parte das ocorrências são motivos banais, fúteis. São pessoas até relacionadas umas com as outras, que, em um acesso de fúria, de raiva, ou por diversas razões, acabam cometendo um crime com os mais diversos instrumentos, nem sempre com armas. Então, ou seja, é preciso entender isso, é preciso ter políticas de mediação de conflitos, é preciso ter políticas de promoção da paz, é preciso trabalhar isso na sociedade, para que essa cultura de violência dê lugar a uma cultura de paz. Por outro lado, o comandante explica que os homicídios registrados na cidade têm relação com duas panorâmicas. Hoje nós temos os homicídios aqui relacionados a dois fatores principais que são específicos. Um deles é muito emblemático aqui em Governador Baladares. Um deles é a questão da violência doméstica. Nós temos muitos problemas relacionados à violência contra as mulheres, inclusive feminicídios. E problemas relacionados à personalidade da pessoa, que vem, que eu falo, que é uma subcultura da nossa região. Aquela cultura do patriarcalismo, do coronelismo, onde a pessoa, uma briga num bar, pela honra dele, ele vai em casa, pega uma arma e atira com relação a outra pessoa. Então, isso é uma coisa muito forte em Governador Baladares, que a gente vem trabalhando firme nisso daí, por meio de seminário, sensibilização, tentar mudar um pouco dessa cultura. E a outra, nós temos relacionado ao tráfico de drogas, que é comum também, não só aqui, mas tem outros locais, homicídios acontecem muito por isso. O responsável pela oitava região de polícia militar, explica que estratégias para reduzir o índice de violência na cidade serão reforçadas. Alvo, armas, drogas e mobilidade. Esses são os quatro eixos que nós utilizamos, assim, de uma forma mais enfática, para combater a criminalidade, principalmente relacionados a homicídios. Alvos, a gente elenca aqueles alvos, aquelas pessoas que estão relacionadas ao tráfico de drogas e estão atuando forte, principalmente por meio do nosso serviço de inteligência, e retirando essas pessoas de circulação. Armas, a gente busca cada vez mais fazer operações para apreender arma de fogo. Quanto menos arma de fogo nós tivermos na mão dos bandidos, a tendência é de diminuir a criminalidade. Drogas, os crimes estão relacionados às drogas, então o que a gente vai buscar e a gente vem buscando é diminuir cada vez mais a oferta de drogas para a comunidade, fazendo o que? A apreensão de drogas, principalmente as grandes apreensões. E, por fim, a mobilidade. Mobilidade é o trabalho que a gente vem fazendo no trânsito. Por quê? Porque é por meio do trânsito que se transporta drogas, é por meio do trânsito que se transporta armas, é por meio do trânsito que foge, que tem as fugas. Então, são esses quatro eixos, essas são, em linhas gerais, o foco da ação policial militar. Ainda sobre essa repercussão dessa informação do Atlas da Violência, em nota, a Polícia Civil informou que desenvolve a atividade principal de investigação e realiza cotidianamente ações de enfrentamento à criminalidade violenta. A atuação de combate a organizações criminosas ocorre rotineiramente e resulta em operações policiais deflagradas em todo o Estado. Ressalta-se ainda, anota, que ações conjuntas com demais forças de segurança são realizadas para o combate ao crime organizado. Por fim, a instituição orienta ao cidadão que, diante de qualquer ação delituosa, procure uma delegacia de polícia ou uma base da Polícia Militar mais próxima de sua residência para o devido registro policial. Ou ainda, caso prefira, ligue no canal do Disque Denúncia Unificado 181, em que o anonimato é garantido. Sobre o possível aumento do número de mortes violentas, a Polícia Civil de Minas Gerais esclarece que não comenta dados, né? No momento, sem entrevista. Então, o que tem que fazer, então, é chamar os responsáveis pelo Atlas da Violência, colocar eles aqui no estúdio comigo, a equipe, e colocar também o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar, o chefe da Polícia Penal, e a gente repercutir isso junto aqui numa entrevista, né? É, porque é a impressão que apresentando a quantidade de notícias que eu chamo, especialmente das cidades que apareceram aí, do Governador Valadares e Patinga. Fala do ar-se em si, né? Então, eu falo, Antônio, eu vou te falar uma coisa. Realmente, eu sempre digo aqui, eu não sei dizer se aumentou ou não, porque eu não sou estatístico, mas o Atlas da Violência trabalha com dados. A Polícia Civil não comenta dados. O representante da Polícia Militar está falando que não aumentou, é que as outras cidades diminuiu. E quem está me assistindo deve estar pensando assim, ué, Nicoméz, não entendi essa reportagem, não. O Atlas está falando que o Governador Valadares ocupa a primeira posição entre as cidades com maiores taxas de homicídio em Minas, mas o comentário da Polícia Militar vai numa vertente um pouco diferente. Eu também, eu também fico em dúvida. Eu também não entendi, não. Enfim.